Olá a todos! Este vídeo, como vocês já devem ter reparado pelo título, é um sorteio que eu sei que vocês gostam todos de sorteios. E este sorteio é em parceria com a loja do Facebook Cold Summer. É uma loja que vende artigos de roupa e de acessórios e muitas mais coisas. Vocês têm de lá ver, porque é mesmo uma loja fantástica. E então, o artigo que eu vou estar a sortear, eu tenho igual e adorei, por isso mesmo é que estou a sortear. Então eu vou estar a sortear uma saia simétrica verde-menta, mistura duas tendências este verão, o assimetrismo e o verde-menta. E então, eu tenho aqui as medidas todas da saia que eu tive a tirar. O elástico esticado no mínimo é 60 cm, esticado ao máximo dá 103 cm. A parte da frente da saia, portanto esta, que é mais pequenina, desde o elástico até ao fim, mede 40 cm. E a parte de trás, desde o elástico até ao fim, mede 80 cm. A saia tem um forro também e o forro é assim, pequenino. E desde o elástico até ao fim do forro dá exatamente 35 cm. Portanto, vocês têm aqui as medidas todas, não há que falhar. Pegam numa fita métrica e veem se gostam de ver no vosso corpo. Portanto, esta saia é bastante versátil e dá para usar com variedíssimas camisolas, variedíssimos sapatos e em variedíssimas ocasiões. Portanto, podem usar com saltos altos, que é o que se usa mais, como com sandálias rasas, que não fica nada, nada mal. Podem usar também a saia com elástico na anca, como na cintura. Na anca o forro fica, portanto, mais ao pé do joelho, ou seja, tapa um bocadinho mais. Mas quem quiser arriscar, sei lá, se meter um bocadinho mais para cima na cintura, não vai mostrar rabo, não vai mostrar partes da frente, não vai mostrar nada. Porque o forro fica ali mesmo reivés campo do rique, portanto, não mostra exatamente nada, o que é excelente. Esta saia pode-se usar em saídas à noite, em casamentos, ir para o trabalho, ir para a escola. Mas pronto, como vocês podem ver, eu adorei mesmo, mesmo, mesmo esta saia. Eu comprei a minha, mesmo comprar eu com o dinheiro. Custou no total 10€ já com portes e a bolsa vai ser ofertida, claro. Então, para participarem no sorteio, o que vocês têm de fazer é, obviamente, e como sempre, subscreverem ao canal este, Mariana Sousa, com dois i's e depois com dois i's. Têm de favoritar este vídeo, têm de gostar da página do Facebook da Cold Summer, que eu vou deixar na descrição. E depois têm de deixar um comentário, onde dizem quero banhar e onde deixam o vosso nome do Facebook. Vamos ter em conta que a pessoa que for sorteada, nós vamos verificar se realmente é subscrito no meu canal, se realmente favoritou o vídeo e se realmente gostou da página do Facebook. Portanto, se houver aqui alguém que não faça nada disto, será automaticamente desqualificado. E o sorteio estará aberto até ao fim deste mês, ou seja, até dia 31. Portanto, espero que participem, espero que tenham gostado do vídeo e muito boa sorte a todos! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri